Hoje vou mostrar para vocês como fazer uma tiara com várias florzinhas. Primeiro nós vamos precisar de três pedaços de organza de 8 centímetros e florzinhas pequenas, se vocês quiserem fazer, de 5,5 centímetros, três para cada flor. E um pedaço de organza de 1 metro de comprimento com 7 centímetros de largura e rodinhas pequenas, dependendo do número de flor que vocês forem fazer, de 3 centímetros. E cola quente. Agora vamos começar. Nós pegamos os três pedaços de organza e vamos fazer a flor. Dobramos no meio. Outro pedaço dobramos no meio e vamos colocar assim. E começamos a franzir. As três. Agora vamos pegar esta parte, vamos... Esta está por baixo e esta por cima. Agora vamos colocar... Olha, que fique por baixo e vamos trazê-la para cá, juntar com a outra. Que fica altinha, que é normal. Porque você juntou uma com a outra. E agora continuamos fazer os pontos... Pronto. Agora é só puxar para franzir, ficando assim e dar o ponto. Pronto. Agora vamos colocar esta por baixo. Agora vamos juntar, por exemplo, esta está por cima, nós vamos colocar por baixo. Que no meio tem que ficar assim. Esta parte, olha, está por baixo. Colocar por cima. Ficando assim. Aqui no meio fica assim, desencontrado. Um por cima do outro. Um por cima do outro. Queimar para não desfiar. Queimar para não desfiar. E agora vamos franzir. Franzir no meio. Franzir no meio. Agora nós vamos colocar para sair certinho. Nós medimos e colocamos um alfinete que é para marcar. Essa tiara eu vou colocar dez flores. Essa tiara eu vou colocar dez flores. Ficando assim. Ficando assim nossa linda tiara. Até a próxima. Tchau.